Por mais que nós estejamos com todas as condições perfeitas para estudar, não tem nenhuma distração, nenhum fator externo, não tem o celular tocando, enfim, nada, em algum momento o seu poder de concentração tende a cair, ele vai diminuir e cada pessoa tem um limiar diferente. Então na época que eu estudava, eu notei que quando dava mais ou menos aproximadamente 1 hora e 15 de estudos, eu já não estava mais conseguindo assimilar os conteúdos, já tem horas que eu não sabia mais nem o que eu estava lendo, então eu sabia que naquele momento era hora de dar uma pausa, descansar uns 5 minutinhos, tomar uma água, olhar pela janela, dar uma caminhada rápida ali, às vezes dentro de casa, às vezes na biblioteca e para depois sim voltar para os estudos com o poder de atenção e o poder de concentração recuperados. Então é importante você saber que há uma tendência natural de nós entrarmos na fase de desconcentração, isso é natural e a gente tem que pular essa fase, quando acontecer isso o que é que você faz? Você levanta e dá uma pausazinha de 5 minutos para depois voltar muito mais concentrado. Então a quarta dica foi o que? O ponto de saturação, descubra qual tempo, às vezes a pessoa estuda por 30 minutos de forma muito concentrada, só consegue 30 minutos, ótimo, estuda 30 minutos, folga 5, estuda 30 minutos, folga 5, tá certo? E aí depois de um tempo maior de estudo você dá uma pausa um pouco maior para almoçar, para jantar, enfim, tudo bem?